Olha, pelo que um próprio guarda civil metropolitano disse, essa operação se chama espantalho, que é o guarda usado como espantalho, para espantar de um lado, para pôr para outro. Hoje, dia 9, 6 horas da manhã, chegou praticamente um batalhão da GCM, agredindo morador de rua, batendo no povo que estava dormindo, que o povo estava quieto, dormindo. Não explicaram nada, foram logo batendo, a menina está roxa, aquela guarda que está ali, da guarda municipal, bateu um cacetete na menina, a menina está toda roxa aqui, certo? Aí estou tudo com medo de represar o machado, porque quando ele se tira a farda, ele vem por aqui, por baixo do viaduto ali, e sai batendo em todo mundo aqui. É de dia, chega de madrugada, na frente do repórter, são todos santos. Uma das pessoas que estava aqui foi agredida, seriamente, foi fazer boletim de ocorrência, e não conseguiu, por ser um morador de rua. O senhor sabe falar... O senhor Narciso. Ah, o comandante aqui da área. Ele é comandante, foi ele que estava fazendo tudo isso aí. Acredito eu que ele tenha recebido determinação. É, ele foi que mandou para apagar a arquitetura para ninguém filmar, não foi? Isso mesmo aconteceu? O senhor Carlos Augusto fez uma denúncia gravíssima no ano passado, que essas câmeras que deveriam servir para a proteção do cidadão comum, é justamente usada para reprimir quando os soldados, quando os policiais não cumprem com a ação higienista truculente de violência. A violência, ela está generalizada na cidade, né? E sendo necessário que a gente paute isso imediatamente para que a gente possa cessar. Três deles aqui a gente já veio em ponta de droga sentado junto com o morador de rua, com o usuário de droga na calçada, e depois veio usar uma farda para machucar morador de rua. Por que que eles eram sozinhos? Por que que eles não estavam juntos com as pessoas da saúde, da assistência social, das outras áreas do governo, já que a decisão foi uma decisão de um gabinete de governo? O mesmo que aconteceu aqui, acontece em Suzano, pois lá na igreja, na Basílica, na Matriz, o GSM também chega butinando, os moradores de rua que estão dormindo quietinho no pé da igreja. A maioria do povo que está aqui é o povo que sofreu o incêndio no moinho, onde o prefeito prometeu dinheiro, prometeu uma casa, se não tivesse condição de dar dinheiro, e o povo está aqui, com a gente aqui sofrendo. Aqui está sendo um projeto piloto, um estágio do que eles querem fazer em outros lugares, como o Cé, parte do colégio, viaduto do Chá, o Largo, o Iagabaú, entendeu? Eles estão pela vista, então eles estão começando isso aqui para expandir essa nossa grande preocupação. Porque isso vai expandir para outros lugares. Dentro desse governo há uma luta de grupo contra grupo, e quem sofre é o povo, quem sofre é o povo da rua. Essa universidade é pública, é a Universidade de São Paulo, trincheira, que lutou pela democracia, e agora está se tornando fascista, nazista, higienista. Se quer tirar o pessoal daqui, do canto, do local, então tira o pessoal, mas venha com dignidade, porque todo mundo é um ser humano, e ele não trata como ser humano. Certo? É pior que nós somos mais protegidos por bandidos do que por GCMs. Aplausos. Aplausos. Aplausos